Geralmente, quando a gente pensa em minas terrestres, a gente pensa em guerras, em conflitos, mas, infelizmente, essa é uma realidade que, ainda hoje, em 2023, afeta o cotidiano de milhões de pessoas no mundo. Então, o processo de desminagem é justamente a limpeza dessas terras onde há a suspeita ou mesmo a confirmação da existência de artefatos explosivos no solo, como as minas terrestres. Na Colômbia, que há sete décadas ela é assombrada pelos conflitos entre forças paramilitares e o Estado, desde 2014 até março desse ano foram registradas mais de 12 mil vítimas desses artefatos. Apesar de, em 2016, ter sido assinado um acordo entre as Farc, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que então era a principal guerrilha do país, esse ainda é um problema que existe na Colômbia. Em 2022 foram registradas 515 vítimas, que é um número quase dez vezes maior do que em 2017, que completou um ano dos Acordos de Paz, né? Significa que o número está voltando a escalonar, segundo dados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em 1997 foi assinado o Acordo de Ottawa. A Colômbia foi um dos quase 160 países que se comprometeram a não produzir mais artefatos explosivos antipessoal, não lançar mais e destruir também o estoque que eles tinham, né? Então, já no começo dos anos 2000, começam as primeiras iniciativas de eliminação desse estoque e também de limpeza do terreno, né? Mas, claro, no começo eles não tinham ainda um pessoal especializado, não tinham equipes para isso. Então, o primeiro passo foi eliminar os estoques das Forças Armadas, né? Não ter mais essas minas antipessoal e limpar os terrenos onde as Forças Armadas tinham lançado essas minas. Porque quando as Forças do Estado colocam minas no terreno, eles fazem um mapa disso, então eles sabem onde foi colocado. Quando os paramilitares lançam essas minas no terreno, eles não têm esse registro. E aí, só em 2016, quando o governo conseguiu negociar com as Farc, que eles conseguiram avançar mais fortemente com o trabalho de desminagem humanitária no país. Os desminadores, hoje na Colômbia, eles contemplam um grupo de 5.500 pessoas, sendo 4.500 militares e 1.000 civis de 5 organizações não governamentais. Algumas da Colômbia e algumas internacionais. O trabalho da desminagem, ele é muito caro, exaustivo e complexo. E esses desminadores chegam já muito cedo, por volta das 7 horas da manhã, principalmente nas regiões da Colômbia, que são muito quentes. A roupa que eles usam, eles usam um jaleco, um visor e mais uma bolsa de equipamentos. Tudo isso pesa 35 quilos. Primeiro, você tem que limpar todo o terreno, né? Está esse espaço demarcado. Só que você não pode entrar no terreno e pegar uma foice, uma inchada. Você tem que ir com uma tesourinha de poda, galho por galho, sem avançar para dentro desse terreno delimitado, tirando galhinho por galhinho, aí vai depositando lá de fora. Quando tem um metro limpo, aí você pode trazer o detector de metal para verificar se tem ou não um artefato ali naquele terreno. Enfim, uma vez apitando esse detector de metal, eles começam a escavação. E aí é meio um trabalho de arqueólogo. É pá e pincel, agachado no chão, o dia inteiro se for necessário, né? Por ser muito cansativo, eles fazem jornadas de 50 minutos para 10 de descanso. E aí, quando eles vão para esse descanso, que é fora dessa área minada, numa tenda, aí eles têm que fazer hidratação e tudo mais, tem um líder dessa operação que ele faz o controle de qualidade da equipe também, que é para saber se o operador está em condições de voltar para o campo. Às vezes, eles trabalham 50 minutos, descansa 10, 50 minutos, descansa 10, isso durante 8 horas. E aí, são 3 meses de trabalho direto, morando num acampamento, geralmente no meio do nada, porque essas áreas são áreas rurais, né? Depois desses 3 meses num acampamento, você pode ficar 25 com a sua família em casa. Não necessariamente no mesmo estado, você pode estar trabalhando num outro estado muito distante. No tratado de Ottawa, previu-se que até 2025 a Colômbia estaria livre de minas terrestres. E é claro, eles sabem que não vai estar. Até hoje, em mais de 120 municípios, é impossível se instalar uma operação de desminagem humanitária, porque os confrontos entre os grupos de guerrilheiros e entre os grupos de guerrilheiros paramilitares e o estado ainda existem, então, assim, não tem segurança para você botar um desminador lá trabalhando. Essa operação de desminagem humanitária na Colômbia, ela tem um caráter de urgência oficial, mas também tem um caráter de urgência humanitário, social, econômico, né? Uma área minada é uma área improdutiva. Uma área improdutiva não gera renda. E é isso não só em termos econômicos macros para o estado, mas para a população. A Colômbia é um país muito rural. Na área minada que eu visitei, no norte do país, em Alcármen de Bolívar, foi uma das áreas mais afetadas nos anos 90 e 2000 por brigas entre grupos de guerrilheiros. Então, mais de 70 mil pessoas foram deslocadas nesse período por conta desses conflitos. Me chamo Gustavo Petro e sou o seu presidente. Desde o ano passado, quando o presidente Gustavo Petro foi eleito, com um discurso de ser um governo que vai buscar o que ele chama de paz total. Pela primeira vez está se tentando negociar com todos os grupos guerrilheiros ao mesmo tempo, não com um ou com dois. O cambio consiste precisamente em deixar o ódio atrás. É senso comum entre autoridades, diplomatas e especialistas, que não vai ser em quatro anos que isso vai ser alcançado. São quase 70 anos de história de confrontos entre grupos paramilitares e o estado. Mas é uma iniciativa muito bem vista e muito bem vinda essa negociação e esse esforço político que está havendo de negociação para que haja um cessar-fogo, para que haja de fato a paz na Colômbia e que com a paz esses processos de desminagem possam ser, enfim, finalizados e as terras devolvidas para a população, para que as pessoas possam voltar para suas casas, voltar para suas atividades. E quando eu digo essas pessoas voltarem, muitas vezes são outras gerações já da mesma família, sabe? Talvez os jovens que hoje estão mais na capital, eles não tenham tanta noção do impacto que isso foi para os pais, para os avós, mas, enfim, é uma coisa que está muito na memória dos colombianos, né? Os confrontos e esses acidentes com minas terrestres. Legenda Adriana Zanotto